Olá, o meu nome é Aline, eu sou de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, tenho 36 anos e hoje eu vim falar sobre o curso do professor Roberto Rodrigues. Acontece assim, aos 12 anos mais ou menos, eu comecei a ter sintomas de depressão, só que na época não se falava nisso, né? Era mais visto como uma criança mimada ou que está querendo chamar a atenção, mas não era, né? E o diagnóstico só foi vir ao longo de 17 anos mais ou menos, que foi quando fui diagnosticada com transtorno afetivo bipolar. Mas até chegar a esse diagnóstico, sofri muito com tentativas de suicídio, internações, muitas medicações, idas e vindas de hospitais, enfim. Porém, eu não aceitava ter que tomar remédio, nunca gostei de tomar remédio. Toda vez que eu tomo remédio para algo, acontece que outra parte do teu corpo fica debilitada e automaticamente você tem que tomar mais uma nova medicação e assim por diante. Um dia eu decidi que eu não ia mais fazer aquilo porque eu não nasci com aquilo e remédios não iam tomar conta da minha vida, sabe? Eu não ia ficar dependente deles. Então, eu decidi procurar por algo natural, porque eu queria me sentir bem, mas não queria me sentir bem à base de remédios. Porque, na verdade, também nem ficava, eu passava mais era dopada. Foi então que eu comecei a pesquisar sobre terapias naturais e vi uma reportagem a respeito da reflexologia podal e do poder. E pensei, por que não, né? Daí comecei a pesquisar, pesquisar e foi onde eu caí, lá no YouTube e no canal do professor. Quando eu comecei a assistir os vídeos, eu fiquei impressionada. Eu adorei a dinâmica com que ele explica, ele nos dá muitos exemplos de acordo com o que a gente vivencia no dia a dia e isso faz com que a gente se encante cada vez mais. Pra minha sorte, abriu as vagas do curso de dores emocionais em novembro e eu pensei, bah, vou dar um jeito, vou ter que fazer, né? Então, corri daqui, corri dali, consegui cartão emprestado, fiz. Terminei o curso, felicíssima, foi o melhor presente de Natal que eu pude me dar. Já tendo pessoas, já tenho resultados e o melhor de tudo, eu consigo me auto-cuidar, eu consigo me auto-tratar. Alio também a aromaterapia juntamente, né? Claro. Mas não tomo nenhum tipo de remédio pro meu transtorno. Estou super bem, graças a Deus, graças ao reflexo, graças ao professor, que me fez entender, aprender, sabe? E ter uma qualidade de vida excelente. E o que eu quero hoje? O meu propósito é poder ajudar todas as pessoas que chegarem até mim com qualquer tipo de problema. Eu vou me esforçar, como eu sempre faço, vou pesquisar, vou vetrar se eu não souber, vou chamar pelo professor, por algum colega que me ajude. Mas o meu foco principal é me especializar em pessoas que sofrem com depressão. Esse será o meu foco, é ajudar essas pessoas, porque eu sei como é viver com isso. E eu não desejo isso para ninguém. Então, a respeito do curso, ele foi um divisor de águas, ele é maravilhoso. Com certeza ele vale muito mais do que ele é cobrado, com certeza. É um curso que não se deve falar do preço, e sim dos valores que ele nos agrega. O professor é fantástico, é uma pessoa humilde, uma pessoa que tem a vontade de ensinar. E assim, não tem palavras para descrever o quão maravilhoso é tudo. Tanto o professor quanto a equipe, assim, são sempre muito atenciosos e eu só tenho a agradecer. Muito obrigada!